Para isso, que bem, como é que tá? Tô bem aí, meu querido? Tô bem, cara. Tô bem. E como é que tá? Croninha, tá bem, bebê? Tá vindo, tá vindo. Falta menos de... Falta 11 dias, cabrito. 11 dias. Você sabe quanto é 11 dias? Posso ir no banco? Pode. Você vai querer vir? Você vai querer vir? Vai ser menina ou menina? Eu esqueci? Vai ser menina ou menina? Ah, tá. Agora só fica de olho, tá ligado, né? Aham, tem fé de olho, né? Se eu tiver com meu filho, vou deixar tranquilo. O quê? Seu filho, seu... Aham. Se eu vou bater o filho, aham. Se eu vou... Ah, seu filho eu deixo, porra. Tranquilo. Se puxar o pá, então, com certeza. A gente vai ser amigos. Qual nome vai ser, seu bebê? Milena, Milena. Milena, caralho. O nome é bonito, hein? Aí é coisa demais, parceiro. Sabe qual é que eu tô querendo bater o nome? O nome vai ser... Pode ser que... Sabo. Sabo, tá bom. Bota PogChamp. Como? PogChamp. PogChamp, velho? É. É o quê? Tá... Eu te falo pau? Como é? Tá avançando. Tá, tá. Tá mirando. Peguei. O outro também. Esqueci que isso aqui é TPP, velho. Vou avançar. Você tá comigo? Tô... Vai. Você rasguei. Vou avançar de novo. Fui. Esquerda. Mataram ele. Matou, matou. Bora. Entrei. Vem, 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 vem. Sniper na esquerda. Entrei. Entrei. Acho que aqui tá limpo, hein? Vou pegar a sniper. Lá, viu? Tu vê? Não. Tô vendo não. Você cuida dele. Tô olhando do outro lado. Confio em você. Ok. Continuar? Derrupei. Derrupei o time da janela. Então é embaixo. Então é embaixo, viu? Embaixo aqui em mim? Aí, isso, isso. Não, o outro é mais frente. Ok, né? Aqui na frente. Chamou. Caralho. Eu até era fora, cabrito. Se tá dentro, não tá fora. Se tá fora, não tá dentro. Aqui é o quê? Fora aí. Meu. Ok, eu vou pegar. Caralho, que susto, cabrito. Zelotinho do cacete. Talking Dead. Deitado. Deixa eu ver. 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 Foi, foi daqui. Teve um tiro que veio daqui. Por onde? É de longe isso. Ai. Ah, eu tô vendo aqui, mas. Puta. Ah, eu esqueci. Aonde? Aonde? Não, 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 não. Você tá onde? Você tá onde, cabrito? Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô fora, eu tô fora. Joguei forte. Tô indo. Tô nem na casa escondida. Dois. Tô vendo. Uuuuh! Matrix, caralho! Só no pé. Por trás da casa pequena. É, vou dar só no pé. Vou dar só no pé. Ai, ai, calma. Tô tomando muito, tô tomando muito. Calma, não avança não, que eu tomei muito tiro, borracha. Falei, porra. Pensou que era? Falei pra voltar, tomei muito tiro, mano. O cara tá atirando silenciador escondido. Ah, vi agora, vi agora. Eita, que tiro errado. Valeu, jogador U. Mentira. Safadinho ele, né? Vindo na... Quietinho, 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 rapaz. Opa, o cara que te matou. Mata hack. Mata hack, caralho. Pô, o maluco passou de morto ali, morreu, tá ligado? E o... Caralho, a neblina. Granada! Vão vindo aqui, né, cabrito? Certeza, né? Vão vindo... Oi! Que aí? Que... Oh my God! Que susto que tu me deu, cabrito! Caralho! Eu partei com a... Porra, que susto. Não grita assim não, irmão. Eu não tenho uma granada. Caralho! Meu Deus, velho! Oh my dogs! Cabrito nunca desacreditou. Caralho! Os cachorrões chegam! Os cachorrões chegam! Vai, 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 vai!